Bom, olha só, pra você que não tem tempo pra entrar na internet, ficar por dentro de tudo que rola na rede, ele vem pra nos ajudar, pra mostrar pra gente os vídeos que estão sendo visualizados, que tem um número enorme de visualizações. É ele, o senhor Fernando Prado. Mas ele não consegue um flagrante da minha pessoa. Mostra tudo, mas menos o flagrante. Bom dia, meu querido. Tudo bem com você? Tá favorável? Tá tranquilo e favorável. Bom dia, tá complicada a chave de seu. Eu mostrei na segunda-feira, vocês preparando de manhã, pra manhã total. É, tá certo. Mas não tá conseguindo, gente. Tá escasso. Você aí em casa, mande seus vídeos, procurar lá na rede, lá no Facebook, nosso grupo, procurar lá na rede de manhã total. É só entrar, a gente aceita, tá bom? E aí você manda seu vídeo pra gente. Olha só, temos que mandar um beijo. Opa! Pra filha da Keny, a Duda, que está fazendo aniversário hoje. Eu estive na casa dela pro café com você. 94? A pequena Duda, um beijo, sucesso, felicidades. E ontem, em um shopping da cidade, eu encontrei uma moça muito simpática, a filha dela, a Ana Luíza. Pequena, hein? Olha! Assiste a manhã total e adora. Então, um beijo, Aninha, pra você também. Então, eu já peguei a carona, então, eu mando um abraço pra Fátima, que me encontrou ontem. Um beijo, ela e o marido da Fátima também. Falou que adora seu sorriso, adora nossas gargalhadas. Que delícia! Um beijo pra vocês. Ela achou que eu fosse um pouco maior, eu acho, somente. Mas tudo bem, tudo bem. Ai, 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 tá certo. Posso pedir, então? Vamos rodar. Por gentileza, agora, um, dois, três e... E rodou! Opa, filha! O trem bom é coisa boa. Uai, como assim? Tem telespectador nosso... Trem bom é coisa boa. É coisa boa e coisa boa é trem bom. Tem telespectador nosso que manda cada vídeo muito maluco. Assim, por exemplo, a Rose, ela colocou o filho dela, o Raoni, numa bicicletinha. Ai, eu assisti esse vídeo. Colocou o cachorrinho Bob também. Dizendo. E pra falar, vai pro Manhã Total, vai. Tô chegando. Tô chegando pra assistir o Manhã Total com a Patrícia e o Fernando. Esse vídeo é uma graça. Anda pra gente, Felizinho. Olha lá. Olha lá, ó. Gente. Corre! Vem cá. Pra assistir o Manhã Total. Vem cá. Olha lá o cachorrinho, que gracinha. Gente, ela foi... Eu preciso ensinar meu cachorro pra fazer isso. Um beijo, Rose, obrigado. Ai, um beijo. Família muito querida, teve café com você também na casa deles. Verdade, verdade. É um beijo pra vocês, lindezas. Beijo pra todo mundo, tá bom? Ai, ai. E é o seguinte, se o seu portão eletrônico abre pra cima, pro lado, pro outro lado, com certeza eu aposto que ele não abre do jeito que eu vou mostrar aqui agora. Inovação? Inova. Ecnologia. Sensacional. Inovação. Roda, Felizinho. Roda pra gente. Olha isso. Que maluco. Sabe pra que que é bom esse tipo de portão? Que eu acho que vai ser, né? Bom, bacana pra quem tiver. Ah. Pra cachorrinho, sabia? Porque às vezes você pode segurar, pode parar o portão em alguma altura. É verdade. E cachorro não sai, que cachorro não pula. Gente, diferente. Moderno mesmo, hein? Não é? Bacana. É possível, então, ter no aqui no Brasil? Você tem que... Não sei, né? Isso aí é vídeo americano, né? Que o pessoal mandou pra mim é vídeo americano. Essa tecnologia eu acho que é possível aqui, né? Tomara. Olha que bacana. Tem que cavar muito, né? Eu gostei disso. Tem que cavar muito, né? Pra entrar no portão. Não, mas é sim. Deixa eu mandar um abraço pra Lídia. Muito bacana isso. Pra Lídia Freire, pro Igor Gabriel, pra Alana Guerra e pra Fabiana Rodrigues. Que estão me ajudando a fazer o que rolar na rede hoje. Um beijo pra vocês. Valeu. Valeu demais, demais, demais. Próximo vídeo na tela, pode ser? Próximo vídeo? Próximo vídeo e a criatividade pra lavar a roupa. Não, mas não precisa ter criatividade pra lavar a roupa, não, meu amigo. Deixa eu falar. É preciso água, sabão e disposição. E sábado? Porque lava durante a semana não dá, não, gente. Não, lava de pouquinho em pouquinho que rende mais. Não é melhor lavar no sábado, não, tudo mais? Não. Mas se você em casa quer lavar a roupa de forma criativa, mostra aqui. O Brasil me encanta, gente. O Brasil é um susto. Olha isso. O que é isso? Ué, pra rodar a marca de lavar. Ah, não, gente. Economia. Ó, do tanquinho. Ah, tá certo. Aí você coloca o seu marido que tá um pouco acima do peso. Está no ócio. Ele está no ócio e acima do peso com colesterol um pouco elevado, coloca ele ali, ó, pra, entendeu? Na bicicleta. Esse homem vai ser ovacionado pelo público. Ele só não vai sair de saia, mas vai sair de bicicletinha. Ele vai ser ovacionado pelo público. Que atitude nobre. E a mulher lavanda lá, ó. E tá perdendo peso, olha lá. Tá vendo isso? Mas sabia que isso, ó, isso tem uma explicação, sabia? A máquina de lavar não pode se ligar todo dia com tensão de despesas. Tá vendo aí, ó? É, de energia. Economia doméstica. É, tá vendo? Uma vez só na semana. E a máquina é cheia. Ligar de pouquinho em pouquinho todos os dias gastam uma energia tremenda, viu? É verdade. E tá difícil. Vamos, então, tecnologia em casas. Roda pra gente aqui, Perezinho. Adoro. Adoro mostrar tecnologia, inovação. Essa é a piscina lá de casa. Nunca me chamou. Essa é lá de casa. Olha que fina, gente. Essa é do meu amigo Antônio do La Torre. É a casa dele, essa aí, ó. A casa dele. Nunca chamou também pra dar uma voltinha. Não, nunca chamou. Pra um churrasco, não chama. Nunca, nunca, nunca. Olha isso, gente. E aí, ó, a hora que tampou, pode fazer um... De repente, um tablado, dá uma festão. Tablado, um festão. E aí, quem? Tá com calor, tá com água. Tá com água, tá com sede. Pode chamar o povo. E pula na piscina. Olha lá. Olha só. Nunca me chamaram pra curtir essa piscina. Agora tô com dúvida se é a casa dele, se é a casa do Pelezinho também, se é a casa do Bruno. Eu tô com dúvida aqui da nossa equipe, tá bom? Ó, daqui a pouco eu volto. Tem vídeos. Inclusive, tem vídeo de Uberlândia. Mais um de Uberlândia daqui a pouco. Tem mais um. Tá certo. Eu te chamo, então. Um beijo pra você. Até daqui a pouco. Ah, é o nosso manhã total dessa quarta-feira.